Como fazer uma pintura de arte com detalhamentos e sombreados? Essa é uma pergunta que vem à cabeça de muita gente que está começando. É típico isso. E, com isso, não quero dizer que quem está começando não tem observação, não tem capacidade de analisar nada disso. Mas é uma pergunta de quem talvez tenha apetado poucos quadros. Eu vou para o nosso quadro negro. Estou aqui para poder começar a analisar e a falar sobre isso. Então, como fazer uma pintura de arte com detalhamentos e sombreados? Como? Outra artística de arte com detalhamentos e sombreados. Muito bem. Quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, detalhamento, detalhamento, assombreado, a gente fica se perguntando o que é um detalhe. Um detalhamento é uma palavra que é partida. A palavra detalhamento tem origem na palavra detalhe. Detalhe é uma coisa pequena. E que, no conjunto, estou pensando assim como se fosse você que fez essa pergunta para mim. No conjunto, forma, um todo. Só que a sua pergunta provavelmente se refere a um detalhamento naturalista, realista, talvez até hiperrealista. E eu quero dizer para você que os detalhes, no mais das vezes, não necessariamente são tão assim. Por exemplo, quer ver um exemplo aqui? Olha aqui atrás de mim. Este é um trabalho meu. E a gente tem aqui um corte do trabalho, para caber aqui na tela. Foi ampliado, grande, muito maior do que ele é na realidade. Se eu te mostrar o trabalho, eu não tenho ele aqui em mãos. É desse tamanho. Um 20 por 20 no máximo. Só que aqui a gente vê uma riqueza imensa de detalhes. Então, cabe colocar, por isso a minha pergunta, por isso a minha preocupação, na verdade, em dizer assim, o que é para você, me perguntou, ou para quem está assistindo, um detalhe. Para quem fez a pergunta, muito provavelmente é um detalhamento minucioso, buscando a reprodução da realidade. Ou então, vou pintar um, sei lá, me vê a cabeça agora aqui, um açucareiro, prateado de prata. Aí o açucareiro é cheio de coisinhas, detalhezinhos, o cara fica ali horas reproduzindo o detalhe do açucareiro. Está errado? Não, não está errado. É detalhe? É detalhe. Mas detalhes existem em todos os lugares. Tudo tem detalhe. Então, uma pintura de arte com detalhamentos, como fazer, basta você estar pintando. Porque detalhe está em tudo. Não, vou até escrever isso para não esquecer. Detalhe. Está em tudo. Veja. Olha só quantos detalhes tem nessa telinha que eu estou mostrando aqui para vocês. Vários apagados, que não foram bem apagados, estão lanchados, etc. O giz amarelo tem um detalhezinho quebrado. Estão vendo aí na tela? Dá para ver os detalhes. Às vezes a pessoa precisa de óculos para ver o detalhe. Porque ele é minúcia, ele é minucioso, ele é pequeno, o detalhe. Às vezes ele nem faz diferença. Às vezes ele faz. Como fazer uma pintura com detalhamentos? Veja, depende do que você está se propondo a fazer. E na pergunta ele ainda agrega a palavra e sombreados. Na verdade, sombreados só me mostra que essa pergunta é uma pergunta assim. Como eu faço uma coisa realista, hiperrealista? Basicamente é isso. É o que a pergunta está querendo. Mas eu estou querendo abrir essa ideia. Por isso eu estou dizendo. Detalhe é tudo. Eu já mostrei alguns detalhes aqui para vocês no decorrer até agora. Falando aqui. Então, o detalhe está em tudo. Se você quer fazer uma pintura de arte, aí é importante a gente falar que arte vai além do realismo. Então, se é uma pintura artística, uma pintura de arte, vai muito além de ser realista. Você tem abstratos, por exemplo, que tem muitos detalhes. Você vai ver um, por exemplo, abstratos, não é? Vai ver um Kandinsky, por exemplo. A riqueza de detalhes do Kandinsky. Ou então, por exemplo, um Jackson Pollock. O que é isso aí? Pollock. Vai procurar um Pollock para ver. Muitos e muitos e muitos detalhes. Então, não somente organismos abstratos, mas também outros figurativos. Eu poderia ficar citando aqui infinito, não é? Figurativos e nem. Não necessariamente realistas, hiperrealistas, naturalistas. Mas também você tem outros figurativos. Nossa, eu vou fazer uma lista infindável. Você pega lá do impressionismo, você pega lá do Botticelli, você pega todos os aspectos, todos. Não vou continuar aquela setinha dos figurativos e nem. Tudo tem detalhe. Se você se preocupa com o detalhe do realismo, aí você tem que buscar elementos para fazer essa simulação, essa recriação. Na verdade, nem é uma recriação, é uma cópia que você está querendo. Está querendo pegar a curvatura do detalhezinho daquele açucareiro que eu falei e está querendo reproduzir. Isso é uma cópia. Isso não é exatamente, necessariamente, um trabalho, uma aventura de arte. E veja, o sombreado vai pelo mesmo. Tudo tem sombra. Tudo tem sombra. Maior ou menor. Em maior ou menor escala. Da mesma forma que o detalhe. São elementos inerentes à obra de arte, inerentes ao trabalho de arte, inerentes a qualquer pintura, qualquer desenho. Tudo tem sombra e detalhe. Alguns trabalhos que são tela lisa podem não ter essa oscilação de sombra. Mas são trabalhos abstratos. Talvez não caibam nesses exemplos que eu dei aqui. Porém, 99,9% tem detalhamentos, tem sobramentos. E o que você está querendo saber é como é que eu faço uma pintura detalhada, realista. Você tem que parar, olhar o poro do nariz e reproduzir nas mesmas relações de proporção. É isso. Isso aí todo mundo sabe. Tem mil técnicas para fazer esse tipo de reprodução que eu, particularmente, na minha maneira de ver arte, a não ser que você tenha uma intenção estética, artística, consciente, colocando aquela reprodução ali de uma maneira... Como, por exemplo, o Duchamp fez com o Rinal Fonte. Ele pegou um objeto e falou daquela área de arte. Ele recontextualizou aquele objeto. A não ser que você queira recontextualizar um realismo dentro da sua linguagem. Cada pessoa vai ter uma maneira de trabalhar isso. Eu sou, basicamente, e sendo bem sintético até resumido, para finalizar, sou contra cópia. Se você está buscando detalhe para reproduzir alguma coisa, eu sou contra. Se você está querendo dar igual detalhe para reproduzir, para inserir dentro do contexto seu, diferente de meramente copiar, faz parte da sua linguagem.